DJ Pial É o bicho Eu estou aqui de volta, amor, pra te dizer Que tudo foi mentira, o que foram dizer Eu nunca tive caso com outra mulher Atrito entre nós é o que o povo quer Mas eu não apresentei em quem vem me dizer Há tempo que eu desconfiava de você Em outro relacionamento por aí Sempre chegava tarde, logo ia dormir Mas você já sabia que eu vinha do trabalho Passava o dia inteiro e chegava cansado E você vem desconfiando assim de mim O tempo tá levando nosso amor ao fim Olha, me desculpe, amor, pela desconfiança Eu não acreditei em quem tanto me ama E hoje estou sofrendo com essa bobagem O tempo me mostrou que não era verdade Vem, 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 eu vou correndo pros seus braços Vem, 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 vou esquecer do passado Vem, 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 quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Vem, 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 eu vou correndo pros seus braços Vem, 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 eu vou esquecer do passado Vem, 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 quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar com você Eu estou aqui de volta, amor, pra te dizer Tudo foi mentira, o que foram dizer Eu nunca tive caso com outra mulher O atrito entre nós é o que o povo quer Mas eu não acreditei em quem vem me dizer Há tempo que eu desconfiava de você Em outro relacionamento por aí Sempre chegava tarde e logo ia dormir Mas você já sabia que eu vinha do trabalho Passava o dia inteiro e chegava cansado E você vem desconfiando assim de mim O tempo tá levando nosso amor ao fim Olha, me desculpe, amor, pela desconfiança Eu não acreditei em quem tanto me ama E hoje estou sofrendo com essa bobagem O tempo me mostrou que não era verdade Vem, 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 vou correndo pros seus braços Vem, 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 eu vou esquecer do passado Vem, 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 quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Vem, 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 eu vou correndo pros seus braços Vem, 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 eu vou esquecer do passado Vem, 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 quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Vem, 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 eu vou correndo pros seus braços Vem, 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 eu vou esquecer do passado Vem, 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 quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Eu vou correndo pros teus braços